Quem não tem calçado teria que ser multado, a prefeitura faz olho gordo e não multa com medo de perder. Ali é uma escola estadual ou municipal? É estadual. É estadual, tá. O estado não tem dinheiro. Os pais e mestres, coitados, tem que se puxar para dar necessidade básica. Mas nós moradores, junto com a presidente Sanda, nós fizemos uma reunião e pedimos que eles doassem para nós o Podbrita e se possível alguma coisa. Há quanto tempo foi essa reunião? Ah, já faz acho que um ano mais ou menos. É isso aí, dinheiro para isso não tem. Nós íamos fazer a calçada. Então. Fazer um mutirão com aquele que pudesse participar e nós íamos fazer a calçada. Isso é triste, né, Jorge? Um município que nem esse rico, com 330 milhões de orçamento, um prefeito que cria secretarias a toda hora para dar cargo para companheiro. Não tem para fazer uma calçada botando em risco as crianças que vão andar na rua, porque a grama cresce, tem buraco, tem espinho. E tem detritos, porque isso é assim, isso é a síndrome de vidro quebrado. Se você passar num prédio e tiver um vidro quebrado, todos os vidros vão ser quebrados. Aonde tem lixo, todas as pessoas vão jogar lixo. Então, é a culpa do cidadão? Eu acho que não. Eu acho que é a culpa do poder público que tem que resolver essas coisas. É um desabafo que eu faço, eu acho. Porque assim, nós temos direito. O pão que a gente compra, o leite, a água, tudo tem imposto. A luz que a gente paga é 50% de imposto, que a prefeitura pega e dá para os companheiros. Isso aí é triste. Cidadania é isso, é cobrar. O cidadão tem que ser cidadão de exigir os seus direitos. Porque senão, os políticos instalados no poder viram politiqueiros que só dão cargo para companheiros. E é isso que nós temos que o cidadão fazer. É botar a boca, é botar a boca e é botar a boca. Porque eles são pagos por nós, eles são empregados do povo, que foram eleitos e não são donos da cidade. Isso é para os prefeitos, é para os secretários que se acham que vão ficar o resto da vida. E principalmente para quem tem a obrigação de fazer as coisas. Então isso me sobe o sangue, quando é com escola. Me sobe o sangue, sabe? Porque, pô, eu conheço a escola ali, cara. A vida toda eu... Eu estudei nesse colégio, por isso que eu tenho muito amor por esse colégio. Então o que eu posso fazer é, como a gente falou, participando com doações de material esportivo, o que a diretora precisar que for ao meu alcance. Eu sempre estou presente dentro daquilo que eu posso, né? A CIDADE NO BRASIL